Primeiramente boa noite a todos, espero que vocês estejam assim com os ânimos bem acalentados por esse momento tão especial, especial em nossas vidas, porque é uma forma de nós valorizarmos o dom que cada um de nós temos dentro de nós. E eu acho que a cultura tem que ser exaltada a toda hora, a todo momento. E nós somos o maior canal para transmitir exatamente o que o país está precisando, enriquecermos a nossa cultura. E nós de Bom Grato, eu como membro da Academia Mundial de Cultura e Literatura, eu sou recém-chegado à Academia, mas eu gostaria de falar um pouquinho aí em breves falar, se o senhor permitir, que eu sou muito amigo da Presidente da Academia. E quem é a Presidente? A Janete Sabaig Botan. E aí o que acontece? O fundador é o Jaume Pinheiro. E o que acontece? Eu agradeço, doutor Luiz, por essa oportunidade. Em nome da Academia Mundial de Cultura e Literatura, eu queria fazer uma homenagem à minha queridíssima Andréa de Araújo Campos, que hoje está sendo condecorado aí com a imortalidade da Academia de Música de São Paulo. Um poema que eu fiz a ela. E já é imortal da Academia de Música do Brasil? Sim, já é imortal da Academia de Música do Brasil. Então, em homenagem a ela, eu fiz esse poema e dedico a Andréa Campos, A Violinista, ainda menina moça, o violino a encantou. Não tinha dúvida alguma que nada iria detê-la. Dedicada nos estudos, delicada se exibiu. Resolvida ainda a moça, tinha o mundo à sua frente. Encantando toda a gente, escolheu a parte boa. Acertou subindo ao palco, sob aplausos e sorrisos. Donde veio essa moça? Quem a viu já quis saber. Era ela quem seria? A Violinista Inspiradora? Acabou voando alto, para dar um grande salto. Respondeu a toda gente, o que ela tinha em mente. Aceitou o desafio, sentindo muito calafrio. Um dia após outro, cada dia ainda melhor. Joia rara de se ver, joia rara de se ouvir. Onde quer que ela toca, toca em canta, em canta toca. Cada dia ainda melhor, quando toca em dom maior. Alegria bem maior, quando toca em sol maior. Mundo afora já ouviu, não há quem não assistiu. Parabéns, Andréa Campos. Deca linda, a dica é deca. O tamanho dessa fama, quem escuta já proclama. Salve essa violinista. Nunca perca ela de vista. Lorde Bairolang, homenagem a minha queridíssima Andréa Campos. Obrigado, e aqui é um parabéns. E foi? Oi. Eu amo muito a Andréa. Acabou de começar. E... Nem começou de mim. O Deus está no céu, gente. Conhecemos... O que nota é essa? Há um ano antes? Um ano. Mas parece que nós nos conhecemos. Há muitos anos. Sabe o que nos ligou? A música, a cultura, eu valorizar o que ela tem e ela valorizar. E esse fruto, sabe o que está gerando? Atéca Music School, escola online, pra violinistas e outros mais, a partir de maio. Parabéns, doutor Luiz Roberto. Agradeço. Quero aqui agradecer ao doutor Vicente Malheiros, que não pôde estar presente. Que tenham essa apreço. Tá bom? Parabéns. Obrigada. Muito obrigado, professor. Obrigado. Obrigado.